Na Vitei, Na Vitei, Na Vitei, Na Vitei, Na Vitei Olha aí, olha aí, preste atenção que lá vem a moda o banho Esse é o porradão, 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 porradão Aê maninho Olha aí, olha aí, DJ Puguinha, chegou, hein Porra Aê piranha Esse é o DJ Puguinha, com gostinho de Big Apple Tô botando a bacada no sapatinho assim, ó Na Vitei Faz o L de liberdade 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 Faz o L de liberdade